Vamos seguindo por aqui, gente? A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais uma morte por febre maculosa. Com isso, a cidade passa a ter sete óbitos, entre nove casos da doença confirmados no total. Eu vou conversar agora, já vou chamar aqui o Mário Gregório, que tem as atualizações sobre a situação da febre maculosa em Campinas. Oi, Mário, muito bom dia pra você, bom dia ao Gat também. Atualiza pra gente essa situação, Mário. Oi, Ju, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Edição Manhã. Dessa vez, a vítima é um homem de 40 anos de idade. Ele morava no jardim Nossa Senhora de Lourdes e a suspeita da prefeitura é que ele tenha se infectado lá na região. Ali ele tinha passado as margens do rio Capivari e também do córrego São Vicente, que ficam no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, que passam ali pelo bairro, o bairro esse que fica na região sul de Campinas. Inclusive, é na região sul onde nós estamos, Ju, e a gente traz aí, portanto, essa atualização. Esse homem de 40 anos, ele teve os primeiros sintomas em 28 de agosto e ele morreu no último dia 2 de setembro. Então, desde então, a prefeitura vinha aguardando a comprovação através dos exames qual foi a causa da morte desse homem e, de fato, foi a febre maculosa. Vale a gente destacar, Ju, que essa é a sétima morte por febre maculosa aqui em Campinas nesse ano, como você já bem falou. E esse número já se iguala ao total do ano passado, quando também sete pessoas acabaram morrendo aí por conta da febre maculosa. Inclusive, no ano passado foram 11 casos com sete mortes. Esse ano, nove casos com sete mortes. Então, até uma taxa de letalidade maior aí por conta da doença em 2023. Vale a gente destacar também, Ju, que a prefeitura, exatamente por conta desse panorama da febre maculosa, que, principalmente depois daquele evento que aconteceu naquela fazenda na região de Sousas, onde várias pessoas acabaram se infectando, a prefeitura de Campinas adotou uma série de medidas adicionais de combate e também prevenção à febre maculosa. Inclusive, como eu disse, nós estamos aqui na região sul, o Marcos Gatti está mostrando aqui para a gente. Bem aqui atrás tem essa lagoa, é um parque que fica aqui na região do Suiz Parque. E aqui a gente já tem, inclusive, um exemplo de uma dessas placas de orientação que foi colocada aqui pela prefeitura. A placa, ela alerta, não é, que é uma área de risco para a febre maculosa. Ela fala também onde tem mato, pode ter carrapato. Orienta as pessoas a ficarem atentas à picada do carrapato, que é o transmissor da doença, o carrapato estrela. Inclusive, um telefone de contato, caso alguém tenha aí algum tipo de dúvida. Então, essas placas foram espalhadas em diversos pontos da cidade e também outras ações foram adotadas, como palestras, ações também casa-a-casa, pesquisa acarológica também a prefeitura chegou a fazer. Então, uma série de medidas que foram tomadas por aí. Outra delas também, como eu disse, teve aquele evento naquela fazenda em Sousas, não é, que chamou bastante a atenção. Então, uma lei também foi sancionada pelo prefeito Dário Saad para obrigar estabelecimentos, espaços onde são organizados eventos e que tem ali risco, não é, da febre maculosa, da presença do carrapato, também colocarem placas informativas como essas aqui nesses locais também, mais uma medida que foi adotada pela prefeitura. No Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Ju, a gente até deu uma olhada ali pela região também. Ali no ponto, nas proximidades do Rio Capivari, a gente não encontra esse tipo de placa. Por mais que não seja uma área utilizada, não é, por exemplo, para caminhada, para corrida, como é o caso desse parque, muitas pessoas moram ali na região. É uma área que tem bastante chacras ali, quase uma área rural aqui na cidade de Campinas. Então, a prefeitura também precisa intensificar exatamente esses alertas dentro dos bairros, não é, por exemplo, no Nossa Senhora de Lourdes, onde esse homem acabou falecendo, não é, mais distante mesmo nas periferias da cidade. A gente sabe que as pessoas vêm pedindo isso também para a prefeitura, não é, que é um alerta muito importante. As pessoas, quando estão passando por aqui, elas já ficam mais atentas, não é, a essa possível contaminação depois que elas chegam em casa. É sempre bom também fazer aquela vistoria, ver se não tem nenhum carrapato, coisa que eu e o Marcos Gatti nós faremos também quando sairmos aqui do parque. São orientações importantes aí que a gente passa, não é, para todo mundo que nos assiste. E só para a gente reforçar também, Ju, vamos relembrar também os sintomas da febre maculosa, não é, os sintomas, eles são a febre, a dor de cabeça, a dor intensa, mal-estar generalizado, naturalizado, náuseas, vômitos e, em alguns casos, manchas vermelhas também podem aparecer aí pelo corpo. A orientação, não é, dos profissionais da saúde é que depois que você passou em alguma área de risco, você fique atento aí ao longo de um período de cerca de 15 dias, que é o período onde a doença pode se manifestar. Então, se você tem algum desses sintomas, esteve em uma área de risco, procure atendimento médico aqui em Campinas, em unidades básicas de saúde, também nas unidades de pronto atendimento, que elas estão prontas aí para receber as pessoas e terem aí já esse diagnóstico e depois fazerem a coleta dos exames, não é, para comprovar de fato aí se houve a infecção ou não pela febre maculosa. Então, é isso, Ju, a gente vai seguir acompanhando, torcendo, não é, para que esse número pare por aqui, esse número de mortes, como eu disse, já se igualou ao ano passado e a gente ainda nem chegou ao final do ano de fato. A gente está caminhando para ele, não é, mas ainda estamos em setembro, setembro não acabou e, infelizmente, a gente já igualou o número de mortes que teve no ano passado por conta da febre maculosa aqui na cidade de Campinas, que, inclusive, não é uma exclusividade também da cidade de Campinas. A gente já acompanhou casos em Mojiguassu, Piracicaba, outras cidades da região. Então, vamos seguir acompanhando esse panorama e sempre a informação que é muito importante para todo mundo que nos assiste, né, Ju, essas orientações que nunca é demais também a gente reforçar aqui ao longo da nossa programação. Eu volto aí com você. Muito obrigada, viu, Mário? Inclusive, que a gente espera mesmo, né, que a gente não tenha que noticiar mais casos de morte por febre maculosa. Todas as informações que o Mário trouxe, inclusive, de prevenção, de cuidados, inclusive pós, né, quando você sai de uma área que pode ter ali a presença do carrapato estrela, esses cuidados básicos realmente fazem total diferença.